Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Simaria, da dupla com Simone, está sendo criticada logo após ela não se posicionar contra o presidente da Universal Music logo após ele ser acusado de cárcere privado contra sua ex-mulher e fãs associam o caso com o de DJ Ives, onde vários cantores estavam se posicionando, venha entender este caso mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, o presidente da Universal Music, que é uma das maiores gravadoras do país está sendo acusado de cárcere privado contra sua ex-mulher, esse caso aconteceu alguns tempos atrás onde na época ele foi acusado de ter internado a sua mulher para não ter o fim do relacionamento e esse caso veio à tona novamente, porque agora no final do ano ele vai casar novamente porém, as investigações ainda continuam contra o presidente daí a coluna Léo Dias, que é um dos maiores jornalistas aí do país nessa questão do entretenimento ele acabou postando lá na sua coluna, onde vários cantores da Universal vai cantar nesse casamento do presidente porém, o que chama a atenção, querendo ou não, é a hipocrisia de algumas pessoas algumas semanas atrás, o caso de DJ Ives foi um dos casos que mais repercutiu no país onde DJ Ives agrediu fisicamente sua ex-esposa Pamela Holanda e daí vários cantores estavam se posicionando nas redes sociais mas agora já, porque o cara é presidente da Universal Music e as pessoas não estão meio que não estão se posicionando e daí Léo Dias acabou chamando a atenção de Simária, da dupla com Simone eu vou ler um pouco aqui da reportagem que saiu lá no site do Metropolis para vocês entender este caso e depois eu deixar o vídeo em que Léo Dias cobra Simária da dupla com Simone porém, deixa aqui logo nos comentários, vocês acham que nesse caso era para as pessoas fazerem vídeos se posicionando a mesma coisa que fizeram lá com DJ Ives ou vocês acham que na época de DJ só foi mais hipocrisia e as pessoas querendo hypar em cima da situação e não estar preocupado com o caso que vinha acontecendo enfim, eu vou ler um pouco aqui da reportagem que saiu lá no Metropolis para posteriormente eu mostrar o vídeo e lá Léo Dias fala assim Ativismo seletivo, presidente da Universal Music vai casar após ser acusado por ex-mulher de cárcere privado artistas continuam calados lembra-se do presidente da Universal Music? Paulo Lina responde a um processo por ter internado a mulher numa química psiquiátrica após ela decidir se separar em dezembro ele se casa de novo ele pediu a todas a descrição sobre o casório vários artistas cantarão porém, eles pediram para não terem seus nomes revelados o que mais choca essa coluna é o silêncio sepulcral da classe artística brasileira onde estão os ativistas feministas para defender uma investigação e julgamento de um caso seríssimo de cárcere privado muito bom as feministas aí que sempre estão falando ah, vamos defender as mulheres e tal sim, claro, vamos defender a mulher isso aí eu concordo plenamente porém, cadê nesse caso aqui? será que é porque o cara tem muito dinheiro que vocês não foram lá se posicionar? cadê vocês cantores que gostam de sempre estar se posicionando aí nas redes sociais defender certa causa? vamos fazer vídeo agora aí nas redes sociais e postar nos seus perfis oficiais no Instagram para defender essa causa e aqui a coluna ainda continua ah, acho que entendi o silêncio impera quando trata-se de alguém muito poderoso ou seja, o cara é presidente da Universal Music será que é por isso que algumas pessoas não estão se posicionando? aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento será que DJ Ives fosse um presidente da Universal Music? vocês acham que esse caso iria tomar essa repercussão que tomou claro? repudiando todo tipo de agressão o que DJ Ives fez foi muito grave e eu acho muito interessante os cantores se posicionar em um caso de agressão contra a mulher porém, por que em um caso desse do presidente da Universal Music os cantores não se posicionaram? já que será que é porque o cara é presidente da Universal Music? porque se nós formos observar um caso de cárcere privado é um caso muito sério além do mais ainda você internar sua própria esposa em uma clínica psiquiátrica por ela querer terminar com você eu acho que esse é um caso muito sério e ainda por cima artistas ir lá e cantar no final no dia do casamento do cara ainda mais, ressaltando aqui, se brincar tem artistas desse aqui que vai cantar no dia do casamento que cancelaram os feats com DJ Ives olha só a hipocrisia da sociedade e continuando aqui, a coluna Léo Dias fala o seguinte cantoras, atrizes, influencers e até imprensa a coluna publicou a história em maio e apenas a revista Veja repercutiu semanas atrás a gravadora pediu por diversas vezes para que não publicássemos o caso olha só a gravadora aí querendo boicotar a imprensa para não publicar, porque o que? o cara era presidente de uma grande gravadora enfim, respeito, respeito uma mulher internada em uma clínica psiquiátrica à força, pois quis se separar e a sociedade se cala isso tem nome, ativismo seletivo entre os artistas da Universal Music estão Luiz Asonz, Vez Sangalo, Paula Fernandes e Felipe Araújo foi isso aqui que a coluna Léo Dias acabou se destacando e agora eu vou mostrar para vocês o vídeo em que Léo Dias cobra a Cimara da dupla com Simone saírem de cima do muro é uma mulher que passou por tudo isso o poder econômico não pode falar mais alto não pode e Cimara, cara, Cimara cadê você, Cimara? você vai ficar calada? não me decepcione, Cimara não me decepcione pois é rapaziada, como vocês viram aí Léo Dias cobrando e assim eu gostei demais dessa cobrança dele gente, cadê os artistas que estavam recentemente na internet falando do caso de Davis muito top gostei demais eu acho muito bom os artistas se posicionarem porque não se posicionam em todo caso e sim só em um caso específico isso não é estranho caro telespectador isso não é estranho fale a verdade comente aqui embaixo um caso em que um cantor e produtor musical agride sua ex-mulher e outro caso em que um presidente de uma grande gravadora interna sua mulher em uma clínica psiquiátrica logo após ela querer terminar o relacionamento lembrando a todos que essa internação foi feita à força deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso será que não era o caso do cara também estar preso a mesma coisa do DJ ou seja eu acho assim minha opinião é muita hipocrisia da parte da sociedade principalmente das partes de alguns artistas que só gostam de ir para onde o bonde está indo essa é a minha opinião mas enfim deixa aqui embaixo nos comentários qual a sua pois a sua também é muito importante bom gente muito obrigado espero vocês no próximo um abraço a qualquer momento e aí o